Olá, pessoal. Tony Rodrigues, a Lei da Notícia. Hoje nós vamos falar sobre a eleição para a prefeitura de Timon, na região da Grande Teresina, uma das cidades mais importantes do estado do Maranhão. Bom, a eleição deste ano em Timon chega à sua reta final, marcada pelo ineditismo. São duas mulheres que disputam esse pleito eleitoral, polarizando pela conquista do cargo de prefeita. Duas professoras. De um lado, Dinair Veloso, que é candidata do PSB, defendendo a continuidade do atual governo do município de Timon, comandada pela família eleitora. E, do outro lado, a professora Socorro, ex-prefeita, que teve duas gestões marcadas por grandes realizações, com dados comparativos que superam todas as gestões, como, vou citar aqui, as realizações por aquilo que nós tivemos condições de realmente pesquisar. 8 mil casas populares, 1 milhão e 600 mil metros quadrados de calçamento, construção de quatro creches e deixando em execução outras quatro unidades entregues já na atual gestão, mas que iniciadas naquele período, além de uma infinidade de obras na educação. 35 escolas, unidades básicas de saúde, o SAMU Rural, que foi implantado naquele período, e um centro especializado de atenção à saúde da mulher, entre as mais destacadas de suas realizações, que a gente pode, é claro, enumerar. Dinair Veloso surgiu, por sua vez, para a política de Timon, eleita vereadora pelo PDT, partido do ex-prefeito Chico Leitoa, que é o pai do atual prefeito. Chamada para assumir o cargo de secretária municipal de educação, Dinair, em 2013, ela não reassumiu o seu mandato de vereadora, não ficou um único dia no mandato como vereadora. Em 2016, desistiu da disputa para a reeleição, a fim de permanecer à frente da Secretaria de Educação, de onde saiu este ano para concorrer ao cargo de prefeita. A professora Socorro, o candidato do MDB, disputou duas eleições contra o grupo Leitoa. Venceu as duas, uma contra Chico Leitoa, em 2004, e outra em 2008, contra o atual prefeito de Timon, o senhor Luciano Leitoa. Hoje ela é apontada pela população como a liderar a verdadeira e legítima oposição do município e candidata capaz de vencer o forte grupo dos Leitoa, que se reveza no poder há mais de 16 anos, passando de pai para filho e agora defendendo para a manutenção do poder, com o Dinaí, que veio a ser tia do prefeito Luciano Leitoa. Socorro venceu a primeira vez o grupo Leitoa quando era deputada estadual. Hoje, no mesmo cargo, ela espera repetir o feito de ser prefeita de Timon mais uma vez. Eleita vereadora da cidade em 2016, Socorro diz que foi daquela casa que partiu a decisão de voltar a disputar a eleição para a prefeitura municipal de Timon por conta das grandes demandas, das reclamações dos eleitores que chegaram ao seu gabinete tratando sobre ausência de ações de saúde, de infraestrutura e também de empregos. Esse, portanto, é um rápido panorama da eleição municipal de Timon e a decisão, é claro, acontece agora no dia 15 de novembro, que é o dia da eleição. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreve no canal, ative as notificações do sino e não esquece de deixar o seu gostei, também de compartilhar entre seus amigos, familiares e admiradores. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.